Oi gente, eu sou a Paula Santos, muito bem-vinda a mais um vídeo do nosso canal Contos em Rotas. E a rota de hoje, nesse vídeo, nós vamos fazer um tour no CEASA, no maior CEASA de Minas Gerais. Já deixa o seu like porque eu tenho certeza que você vai gostar desse vídeo, de conhecer um pouquinho aí do CEASA, do maior CEASA de Minas Gerais. A sua inscrição, gente, é muito importante para o YouTube entender que esse conteúdo é legal, é bacana, para espalhar para mais pessoas, e mais pessoas aí vai conhecer lugares com a gente, hein? Bora para mais um vídeo. E o CEASA aqui, ele é muito grande, ele parece um bairro, né? Tem vários pavilhões. E hoje, como é um dia de sábado, tá vendo? Tá bem mais tranquilo, mais meio de semana aqui. É uma muvuca, uma muvucona, gente. Olha, tem até uma praça, ó. Tem uma praça dentro do CEASA, para vocês verem o quanto é grande, é enorme. Tem uma pracinha até grande, ó. Uma praça realmente praça de bairro. Uma praçinha bonitinha até. E o CEASA, ele foi inaugurado em 1974, em 1974, mas ele deu início às obras em 1970. Ó, que sol gostoso. Solzão. E aqui dentro do CEASA, se encontra tudo, né? Tem bancos, ó, aquele prédio lá na frente. São bancos, ó. Tá bem direcionado pro sol, né? Deve ficar um pouco escuro. E o CEASA, gente, ele é o maior de Minas Gerais e é o terceiro maior do Brasil. Primeiro é o de São Paulo, né? Que é o CEASA GESP e depois, se não me engano, é o de Goiás. E depois, aqui em Minas Gerais. E aqui, gente, ó, é o pavilhão MLPM, é conhecido como pedra. Então, aqui no CEASA, Minas, é de onde sai a maior parte dos alimentos que a gente consome, né? Em Minas Gerais. É claro que tem aqueles produtores individuais e tal. Mas a maioria dos alimentos que chegam nos mercados, que chegam na nossa casa, na nossa mesa, sai daqui, passa primeiro aqui no CEASA. Top, né? Gente, e aqui circula mais de 70 mil pessoas diariamente. Nossa, é força de gente, hein? E sai diariamente aqui do CEASA 3,3 bilhões de toneladas. Uau! Não, gente, bilhões não. É 3,3 milhões de toneladas. E arrecada, gente, anualmente, 7 bilhões de reais. Força de reais que sai diariamente aqui, que roda, que gira dentro do CEASA, né? E sem contar nos empregos que gera aqui dentro do CEASA, né, gente? Eu acho que a maioria das pessoas da região metropolitana e por aqui por perto já trabalhou, já passou aqui, já trabalhou aqui dentro do CEASA. E aqui, gente, é chamado de Pedra, onde acontece uma feira livre. E eu fiquei sabendo, quando tava vindo pra cá, que é todo dia acontecer essa feira. Eu achei que era só no sábado que acontecia. Bom dia. Bom dia. Aí, essa feira, ela acontece diariamente. Só não sei se tem tudo que tem no sábado, tem durante a semana. Mas, é diariamente, acontece essa feira aqui, chamado Pedra. Pedra? Não sei por que chama Pedra, mas é onde os produtores vêm e vendem seu produto. Enfim. Na feira, assim, encontrou de tudo. Olha, carne. Nossa, cheirou. Linguiça. Olha, tem flores. Orquídeas. Olha, tem até artesanato, gente. Agora, durante a semana, eu acho que não tem, não. Só no sábado que tem essas coisas variadas. Nossa, que bonitinho esse colarzinho. Contar. Dez? Vocês estão aqui todo dia ou só no sábado? Só no sábado? Ó, tem até roupas. Roupas. Roupa de academia. Melhor. Olha. São churrascos. Tem ela de bacon, alho, picante suave. Esse cara é picante, sim, é mais suave. Ela tem ela mais forte, tem de bacon, de churrasco, tradicional. Ah, e quanto é? Dá dez pacotes. Dez? Não, deve ser boa mesmo. É, a de alho aqui tem o quê? Essas coisinhas tem? Ela é toda vegana. Ah, ela é vegana. Ela é vegana. Ah, gente. Olha a churrasquinha vegana, né? Você quer experimentar? Quero. Vou experimentar isso. Vou experimentar aqui, gente. Muito obrigado, Emerson. A deus abençoe. Obrigada. Gente, experimentando a farofa vegana ali do Emerson. Gostosa. Muito gostosinha a farofa. Ó, tem biscoitinhos. Ó, queijo doce. Olha, gente, os queijos. Esse aqui é uma delícia. Olha, aqui tem mais queijo. Ó, gente, que legal. Queijo. Queijo em... É queijo em quê? Esse aqui? Esse é bom demais. Pra comer com vinho. Que legal. Queijo provolone desidratado. E quanto tá? Dá 24,90. 24,90? Ó, que top. Ó, gente. É 24,90. Provolone. Que interessante, gente. É provolone fatiadinho. Ele é desidratado. Pra tirar gosto. Ó. Parece que é bom, hein? Olha os biscoitinhos. Biscoito polvido. Queijo é o que não falta. Vamos ver os preços de queijo aqui. Teve uma escrita. Teve uma escrita que pediu pra mostrar preços de queijo. Ela é de Curitiba. Aí ela pediu pra mostrar preços de queijo, gente. Vou falar pra vocês aqui os preços. Vou mostrar. Posso escolher, viu, Gabriel? Quanto é esse queijo? Quanto é esse queijo? Ah, perguntei uns minutos. Cadastra R$39,90. R$39,90. Viu? Aham. É esse aqui não. Esse aqui é o padrão. Esse é o padrão. R$35,90 inteiro e R$17,90 meio. Viu? Uhum. Ô, Ronaldinho. Ronaldinho, que ele aqui é meio jeito. Ó, gente. É um preço bom. Que queijo gostoso. Dá R$17,90. Que delícia. Queijo padrão tá R$17,90. Metade. Muito bom. Ó, delicioso. Tem até esculturas. R$40,00 esse aqui, ó. É cerâmica? É, é gesso. Ah, é gesso. É. Ó, que lindo. Esse aqui é cerâmica. Ah, tem um brilho bem diferente. Ó, que lindo. Olha, gente, que legal. Que bonito. Ah, ó. Ó, as xicrinhas. Que top. Ah, já vem com a colherzinha. Muito legal. Você tá aqui só no sábado? Isso. Domingo no Mineirinho. Ah, Domingo no Mineirinho. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Chapéus. Dessa parte pra lá é mais os... É mais os produtores, assim, que vendem as caixas de verduras, legumes e tal. Na feirinha mesmo é dessa parte ali, pra lá, né? Que tem queijo, artesanato, roupas. E aqui é o sábado. Vem, assim, bem pela manhã, né? Porque a tarde já começa a ser mais... Aqueles que vai ficando pra trás, né? Os que vai sobrando. Mas de manhã você encontra... São os melhores produtos, frescos, novinho, né? Ó, tem mais queijo aqui. Mais queijo. Queijo cozido. Tá quanto queijo, moça? Meia, 20. A peça é 40. A peça é 40? É o padrão? É o outro menarque. Não, não. Ah, é o cozido. É o cozido. Ah, tá. Ó, tem até... É frango? Galinha. 45. 45? Ó, que grandão, hein? É 9. Tem nome? Ó, que legal, gente. Galinha. Obrigada, moça. Olha, tem até móveis, gente. Oi? Gente, o morango ali tá bem salgado. Mas é porque não tá na época de morango, né? Uma bandejinha de morango tá 10 reais. Mas é porque não tá na época do morango. Quando tá na época do morango, compra até de 3 reais. Uma bandejinha de morango. Mas só que a caixa com 4 tá saindo a 25 reais. Gente, tem porco. Ó. Tem até porco pendurado. Olha, a área do açougue. Teve uma época que dizem que tinha tirado aqui as carnes da feira e tal. Mas tem ali, ó. Tirou, não. Tem um monte de carne ali. Olha eu de novo. Olha, gente. Mais carnes. Eles estão tirando a picanha do porco ali. Vale a pena, gente. Vir pra comprar, conhecer o lugar. Tem de tudo. Você pode fazer a sua feira aqui. Vir passear e ainda comprar suas verduras. Um preço bem legal. Quanto é o espetinho de queijo? Hã? Oito. Oito. Olha o tropeirão. Tá bonito o tropeiro. Gente, é um monte de barraquinha de churrasquinho. Peixe. Gente, tem gente que foge pra ser filmado, né? Outras pessoas já pedem pra ser filmado. É legal, né, gente? Essa feira aqui é uma feira livre, né? Praticamente. Que dá oportunidade pros pequenos agricultores venderem os seus produtos. Aqui já é a parte que vende as caixas, né? As caixas, os sacos dos alimentos. Tem um monte de lanchonete aqui dentro, gente. Assim, fixa, né? Porque aquelas barraquinhas ali, que a gente vira, é só nos sábados. Mas tem as lanchonetes fixas, tipo aquela ali, ó. Tá vendo? Tem fixa aqui dentro. Ali é uma área mais de verdura. Ó, couve, coentro. Olha, alho poró. Quanto é o alho poró? Ah, trinta, luzes. Ah, luzes. Unidade, quatro, real, três por dez. Ah, tá. As hortaliças. Olha, alface bonita, alface americana. Nossa, que linda. Tá quanto alface? Não é? Não é? Olha que linda essa alface. Tá aqui, César? Vou levar uma alface. Tá quanto, espinafre? Não sei, dois. Dois? Vou levar um espinafre. Esse aqui tá mais verdinho. Tá aqui. Você tem coentro? Cebolinha, quanto? Não. Não, uma cebola. Esse, né? É. Valeu. Valeu, César. Gente, ó o sacão de verdura. Mas aqui só tem uma alface, uma cebolinha e um espinafre. Um alfacezinho numa saladinha. Uma alface já é uma salada, né, gente? Bom dia. Gente, cheguei na área que eu amo, que é pimenta. Gosto bastante. Quanta? Joia? R$6,00. R$6,00. Essa é mais barata que você tem? R$3,00. R$3,00? Olha os doces, docinhos. Ô, gente, esse doce aqui é maravilhoso. Olha a quantidade de doce. Quanto é esse doce aqui? R$7,00. R$7,00? Uma pimentinha, uma saladinha. Bom demais da conta sou. E aí, já deixa o like, gente. Merece o like, please. Deixa o seu like nesse vídeo, gente. Compartilhe aí com seu amigo, seu vizinho, sua nora, sua sogra, seu irmão, mãe, avô, tio, tataravô. Compartilha com todo mundo. Ali são o Banco do Brasil, Santander, Bradesco. E aqui, além da pedra, além daqui dos bancos, tem correio. Também tem as grandes redes de atacadista, né? De supermercado. Então, tudo se encontra aqui no Ceasa, né? É um centro de distribuição de alimentos, hortifruti e tudo mais. Mas também tem outros tipos de lojas, de embalagens, restaurantes, lanchonetes, né? Que tem bastante. E realmente é como uma cidade, né? Tem que ter cuidado, porque carro, bastante. Aqui, meio de semana, fica quase impossível andar assim gravando. Igual eu tô gravando agora. Pronto, tempero. Oi, bom dia. Gente, pensa num cheirinho bom. Que cheiro gostoso aqui dentro. Olha, caldo de bacon, caldo de legumes, caldo de peixe, caldo de galinha. Gente, dá vontade de pegar um pouco de cada tempero. Você que não conhece o Ceasa aqui em Minas Gerais, vem conhecer, gente. Faz um tour aqui no Ceasa. E quando fala que é um dos maiores Ceasa do Brasil, gente, não é exagero. Olha o tanto que eu já andei. O tanto que eu já andei e ainda tem coisa aqui ainda pra andar, gente. Só que é louco, ó. O atacadista que eu disse, o apoio mineiro, tem um preço muito bom também. Não vou entrar lá, não. Porque tem poucos dias que eu fiz um vídeo, né? Mostrando preço de mercado. Senão vocês não vão querer ficar aqui no meu vídeo. Ah, só sabe mostrar preço de mercado e tal. Ô, gente, eu preciso do seu like. Nosso canal precisa do seu like. Precisa da sua inscrição. Então já deixa aí seu like. Senta o dedo aí nesse joinha aí, gente. Não vai custar nada. Não custa nada. Você leva o quê? Um segundo pra clicar no joinha aí. Tá bom? E se inscreve no canal também porque não custa nada. É gratuito. E você aí recebe conteúdo de boa qualidade. Uai! E através dos vídeos você fica conhecendo bastante coisa. Como eu já falei, né? Como é fim de semana, tá vendo? As lojas estão todas fechadas. A maioria delas estão fechadas, ó. Eu vou voltar lá onde que tem aqueles espetinhos, sabe? De queijo lá, de R$8,00. Espetinho tá cheiroso. Hum! Que bom! Delícia! Muito bom! Ele fica com a caçinha crocante aqui em cima e macio por dentro. E aqui, ó, é o outro mercado atacadista que eu disse que tinha. Que tinha não, que tem. É isso, gente. O vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco aí do maior centro de abastecimento que é o CEASA Minas Gerais. Se inscreve nesse canal e junta aí com a gente. Deus te abençoe você que já é inscrito. Você que está chegando agora, Deus te abençoe também. Você e sua família, sua casa. E até mais! Beijo! 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 Beijo!